Fala, galera! Aqui é o Avot e esse é o One Punch Man, o cara que tem o soco mais forte do mundo. Então nós vamos reagir, mano, a tudo levando um soco do One Punch Man. O negócio vai ser louco, mano. Ó, o King Kong levou um soco e destruiu quatro prédios gigantescos. Agora um tanque de guerra, deu um soco, tá vindo um aviãozão. Destruiu o prédio e pelo jeito objetivo é acertar o Avot. Mano, que perfeito. Olha isso, mano. Que legal, galera. Bora deixar o like no vídeo, desce aqui embaixo, deixa o joinha. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora tentar bater 500 mil inscritos até o final do ano. O Oscar do Minecraft levou um socão, destruiu a casinha do Minecraft. Levou outro, destruiu outra casinha. Caraca. Olha, tinha uma casa gigantesca, uma ponte. Destruiu também. Venom levou... Caraca, esse foi um dos mais bonitos, mano. Olha, os caras estão atirando no One Punch Man. E levaram uma helicópterosada bem na cabeça. Olha isso. Acabou com tudo, mano. Não tem nada que resista a esse soco. Um super ET robô. Um super robô gigantesco. Olha, mano. Mano, o robô é tão forte que ele entrou no meio do prédio. Novamente, uma casinha do Minecraft jogada num helicóptero do exército. Foi tudo pro chão. Galera, comentem aqui embaixo se existe alguma coisa mais forte que esse soco no Teardown. Eu desconheço. Eu nunca vi, mano. Olha, olha que maneiro. Jogou e acabou com tudo. É cena de filme mesmo. O negócio é muito legal. Caraca. E quem tem esse soco é um carinha chamado Saitama. De uma série que chama One Punch Man. Ou seja, o homem de um soco só. Um soco destrói tudo. Novamente, o King Kong levou um soco. Mano, olha que lindo. Atravessou dois prédios de, mano, mais de 100 andares gigantescos. E agora, temos um tanque de guerra e temos como alvo um aviãozinho. Olha. Oi, o cara é bom de mira, mano. O cara é muito bom de mira. Caraca, é muito bom de mira. Ó, na asa. Girou, acabou com tudo. Agora um carro. Jogou. Errou a mira. Ah, errou. Errou. Vai, joga logo. Acertou. Encheio. Tem mais um, mas não tem mais nada pra jogar. Voltei. Ah, vai você mesmo dar o socão, mano. Ô, louco, cara. O soco não adiantou no... Ah. Acho que dando soco no avião não deu. Mas joga... Olha, o avião tá forte, hein. Caraca, sobrou nem metade do avião e ele tá voando ainda. Novamente, helicópteros. E o objetivo agora é destruir a maior ponte do mundo. Mano, que força espetacular. Mas esse mod, ele é feito pra não destruir o negócio que dá o soco, né? O objeto que dá o soco. Ele é feito pra destruir o objeto que recebe o objeto com o soco, entenderam? O negócio é doidão mesmo. Ó. Que louco, velho. Que louco. Mas o Maimá sai com o Kong, né? Ó. Nossa. Que isso era um foguete? Nossa, uma base de lançamento da NASA. Olha. É o Godzilla? Nossa, Godzilla. É o Godzilla. Mas também o Godzilla tá indestrutivo, hein. Bate em tudo e não... Ó, ó, um Cyborg. Ô, louco, cara. Ah, esse é o prédio. Esse prédio aí é o mesmo do robô lá. Ele é um prédio quase indestrutivo. É muito difícil destruir ele, ó. E nem a força do objeto indo com um soco tá destruindo bem ele, ó. E essa bomba? Nossa, a bomba é mais forte que o soco. Que isso? Acho que não é mais forte, mas fez um belo de um estrago. Nossa, mano, o Venom é indestrutível. Ó, quase indestrutível, né? Caraca, a dureza dele deve ser quase infinita. Porque esses objetos animados, eles têm uma dureza que você escolhe lá. E, mano, esse Venom tem o máximo de dureza. Só que, ó, se der o soco nele, ele voa. Então, por isso que esses objetos não são destruídos, ó. Deu o soco e acabou com tudo. Arrancou o prédio, arrancou tudo. Dino Dinos! Tireks! Olha os Tireks tão brigando! Dino Dinos contra casinhas do Minecraft. Nossa, velho, os Dino Dino... Olha que legal! Nossa! Ah, então são os objetos que... Esses dinossauros, os helicópteros que são feitos de objetos indestrutíveis, cara. Se não é destruído pelo One Punch, pelo super soco, não é destruído por nada, né? Só por aquela bomba lá, né? Aquela bomba, eu não sei como que destruiu, né? Venom novamente, levou um socão e destruiu os prédios. Nossa! Que massa esse, mano! Isso... Olha, essa cidade é muito massa. Nossa! Cara! Olha que legal essa cidade, mano! Nossa, ele atravessou todos os prédios da cidade. Que isso, cara! Que bizarro! Ah, agora o trem! Ih, não adiantou nada. Ah, descarrilhou o trem. Esses trens são indestrutíveis também, mano. Ó, ah não, não são não. São quase. São muito fortes, né? Mas não são indestrutíveis. Galera, bora pro próximo experimento que tá muito massa. Bora lá! Esse experimento se chama Buraco Negro. Porque, mano, é colocado um Buraco Negro em qualquer lugar. E esse Buraco Negro suga tudo, mano. Tudo que vem pela frente. E parece que ele vai aumentando de tamanho e vai ficando cada vez mais forte. Olha que lindo! Olha os prédios sendo puxados pelo Buraco Negro, mano. Que louco! Olha, aumenta mesmo. Que louco! Galera, comenta aí embaixo aqui nos comentários a nossa palavra secreta. Porque esse Buraco Negro merece muito. Comente aqui embaixo nos comentários. Super Buraco Negro. Super Buraco Negro é a palavra secreta. Porque, mano, olha o tamanho. Olha que pequenininho esse Buraco Negro. E pelo jeito ele vai puxar os prédios gigantescos. Esse jogo é demais, mano. A física desse jogo, as destruições, é demais, cara. Esse jogo é muito bom. Palmas pra ele. Já aproveita a ver essa imagem e clica aqui no botão do like, do botão do gostei. E ajuda o Abut a bater 2 mil likes no vídeo. Porque o Brachiosauro foi engolido. E o T-Rex também, mano. O que é um Brachiosauro perto de uns prédios gigantescos de 100, 200 andares? Sei lá quantos andares tem esses prédios, mano. Pelo menos 100 tem. Onde tá o Buraco Negro? Lá embaixo? Ah, não. Tá lá em cima. Nossa! Que doidão, mano. Que doidão. De verdade. Vira tudo pedacinho e é tudo sugado pelo Buraco Negro. Olha a visão de dentro do prédio. A galerinha esperando pelo Buraco Negro. Vão ser sugados, será? Olha lá. Todo mundo sendo sugado. Ah, vai sugar o prédio e tudo, mano. Caraca, que visão legal. Se esconde, amigão. Se esconde. Se esconde, amigão. Nossa! Que doido, mano. Que doido. Nossa! Esse prédio é resistente, hein? Porque o Buraco Negro não tá puxando ele não, ó. Pensa num prédio resistente esse daí que ele tá. Mano, esse é o prédio mais resistente do mundo. Que isso? Olha o tamanho do Buraco Negro perto dele. Porque olha a diferença. Esses daí são sugados, mano. Por um Buraco Negro menor ainda. Que doidão, cara. Que doidão, cara. Que doidão. Que louco, galera. Que louco. Que lindo, ó. Satisfatório demais. Satisfatório demais. Mais um experimento na vila do Minecraft. Cara, as coisas quando relam no Buraco Negro se desintegram. Olha isso. Os Steve tão indo tudo pro Buraco Negro. Será que tá levando pro Ender? Às vezes é, né, cara? Às vezes tá levando pro Ender, vai saber. Eu acho que vai ficar até puxar tudo, mano. E é uma bola, hein, cara? Parece um planeta, ó. O Buraco Negro parece um planeta. Só aquela construção de pedra que tá resistindo muito bravamente. Nossa, ele puxa até o fogo. Que legal. Ó, o fogo é puxado. E agora? Olha, invenciva certinho. Vai puxar todas as partes do prédio. Nossa, pra demolir um prédio ia ser mal, hein? Um Buraco Negro. Só não podia ter os carinha ali, né? Pra ser sugado. Que loucura, mano. Olha, a estrutura do meio é forte, hein? A estrutura do meio é muito forte. Não foi sugada. Olha, ele jogou o Buraco Negro. Que legal, ó. Nossa, e foi bem no meio do prédio. Até bugou. Porque ele não sabe pra que lado que vai, ó. Doidão, mano. Ó. Nossa, essa foi demais. Essa foi demais, mano. Demais, demais, ó. Muito legal. Muito da hora. Muito massa. Nossa. Mano, eu não sei qual que é mais massa. Aquilo do One Punch Man a gente já tinha visto, né? Só que esse do Buraco Negro é muito... O Buraco Negro é mais forte que o One Punch Man. Muito mais forte. Eu nem sabia que dava pra ser mais forte, mas é. Olha, suga tudo, mano. E pelo jeito dá pra aumentar ou diminuir a força desse Buraco Negro. Legal demais. Mais um Buraco Negro. Olha, sugou o caminhão do bombeiro. Olha, as partes do meio dos prédios são muito fortes. Olha isso, muito fortes mesmo. Ó, mesmo aumentando o Buraco Negro no máximo dele ali, ó. Ele não sugou. Que louco, mano. Que louco a parte do meio dos prédios. Ah, daí se pegar uma Super Bomba... Ah, nem a Super Bomba. Ah, daí sobe um pouquinho. Se pega uma Super Bomba e quebra ele no meio, daí sim suga. Ah, agora ao contrário. Devolvendo. Ah, agora é loucura, mano. Agora um Buraco Negro ao contrário. Devolvendo tudo a massa que ele pegou. Nossa, é mais legal ainda. É mais legal ainda, mano. Que isso? Que doidão, cara. Então, galera. Esse é o experimento do Buraco Negro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maneirão de react dos experimentos do Buraco Negro e do One Punch Man. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.